Salve, salve galera! Vários que falando e hoje trazendo Trepang 2. Essa build, como vocês podem ver aqui na tela, ela é um tanto quanto antiguinha, de julho de 2022. Mas, eu tô jogando a demo e esse jogo tá lançando hoje, então, dia 21 de junho de 2023. Eles deixaram a demo disponível, o pessoal brincou bastante com ela, então é um jogo que tá relativamente famosinho no cenário, dos índios pelo menos, e tá chegando hoje. O que que esse jogo é? Um jogo de ação, bem violento, primeira pessoa. O teu personagem tem alguns poderes sobrenaturais, então, dá uma certa vantagem contra os outros inimigos humanos. Como vocês podem ver, só pelo tom sombrio, dá um toque do que que é o jogo. Bom, bastante níveis de dificuldades. Esse é o tipo de jogo que eu deveria mostrar, assim, não, vou começar no hard, mas vou manter um pouco do meu combinado com vocês. E aí, eu acho que eu vou no normal. Por quê? Porque very hard, strain e raid é... Então, são outros inimigos de dificuldades. Easy, normal e hard é o normal. Hard é algo que não é ruim de jogar, tá? Provavelmente conseguiria jogar, mas vou morrer muito tempo, então vou no normal. Foi rápido. Até achei que tinha uma cinemática. Bonito. Escuro, mas bonito. E não me parece que eles simplesmente optaram pelo escuro pra esconder qualidade do gráfico. E aí, eu acho que eles estão indo para esconder qualidade do gráfico. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se vocês não gostarem de violência gráfica, recomendo não experimentar esse jogo A CIDADE NO BRASIL 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 Até aqui estamos bem A chave é para isso Beleza Ok Então Como eu comentei Esse jogo é Ok Eu achei que eu ia mirar Não que eu ia disparar Eu vou enfrentar Algo me diz Que tem outro inimigo Tem algum inimigo sobrenatural Pra gente enfrentar Ah tá Tem que agora dar o slide Então Isso é uma das mecânicas Que eu vi O pessoal Comentando Desse jogo Tá Ótimo Beleza Beleza Inclusive Até confesso Pra vocês Eu tenho uma certa sensação Que essa tema é bem curta Beleza 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 Ainda não me perdi Ok Ah, eu vou me dizer que eu tenho que ir por aqui Não apareceu para lutar então Ah, vai É para lutar Ok Gente, eu não sei se eu estou jogando certo, tá? Eu não sei se ele é um jogo focado no stealth Ou não Uau Ok Foi? Parece que foi Eu não sei o que seria não Beleza Kill Eu não sei se Ah, lembrei o que eu ia comentar Mais para trás Eu confesso que eu não sei se eu sou algum tipo de Soldado mercenário Trabalho em algum governo Não 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 Tá Então quando a gente mata O último inimigo O que que é isso aqui? Acho que isso daí é um tipo de armadura Algo diz que eu ainda devia ter passado aqui de maneira furtiva Ah Ok É, eu acho que eu estou indo e voltando nos mesmos lugares Por isso a sensação de estar um tanto quanto perdido Só uma coisa aí, pera aí, uma sombra Aqui Pera aí, aqui Eu estou quase nada Ah, pera aí Aquilo ali foi Um câmera lenta Ok Ok Consegui uma arma melhor É Não é destrutível Tá Vocês viram que tem os poderzinhos ali Aha Hold To take Deixa eu ver Tá Beleza É, como vocês podem ver Eu não estou entendendo para que que são esses itens Eu estou achando que é alguma coisa de... Ah Não sei para onde é que é Estou... Um tanto no chute No chute Ok Ah É aqui Ok Tchau Confesso que essa mecânica é legal Tese Ah Tá, eu já descobri uma coisa É... O que que acontece? Aquela ali é proteção Tem as duas barras Tem as duas barras Tem as duas barras de HP Por assim dizer, uma azul e uma verde A azul é a proteção, aqueles itens lá Que eu tava comentando são proteção E assim, pelo que eu tô vendo Eu poderia ter colocado Tranquilamente Ok Ok Nosso gráfico desse jogo aqui é... Esse é um outro comentário que eu vou fazer Além do... Considerando também o gráfico É... O jogo é pesadinho No HD mesmo Uma demonstração Pesadinho no HD, tá? Então... Estejam preparados pra isso Ok... Como eu tô com... Agora liberou pra correr Que que aqui... Eu acho que continua Ah... Ok... Então vamos só avançar Beleza... Aqui tem pistola, não? Ah... Ah... Tá aqui... Só... Como... Como eu tô com menos... Aqui já... Já voltei aquela parte dos... Dos outros inimigos E eu... Eu acho que aqui termina, tá? Essa porta tá totalmente diferente Eu acho que termina, não? Opa, ainda não terminou Tá... Bom... Eu tô achando que é por aqui mesmo Eu vou ter uma espada agora? Hmm... Sindicato... Bom... Ainda não ganhei a espada Não sei nisso Nem se vou ganhar Mais um outro save Como vocês podem perceber Nem faço tanta questão, né? Caraca, essa pistola é muito boa E não tem shotgun aqui Bom, ainda nem liberei a granada Tô precisando de cura Nas armaduras também Não Pera Isso Ah, tem duas Peraí Ah, não É que isso deve estar sem munição Não tem que estar só isso Beleza Tranquilo Por enquanto Por enquanto Tá tranquilo Adeus inimigos Por onde eles vão vir Obrigado Não tem Não tem Não tem só pra mostrar pra vocês o efeito do cloak ok Ué? Ah, peraí, temos uma arma nova, peraí. Não, é isso, é essa daqui. Hum, interessante. Eu não sei se ele fica pegando a munição para as armas que ele não está usando, tá? Tranquilo, beleza, lá vamos nós. É... Esse jogo, ele não está, assim, especificamente no Steam Fest, Next Fest, tá? Vou botar isso aqui. Porra. Ah, porra. E aí? E aí? Mecânica do slide precisando ser muito bem utilizado, não tenho munição pra essa daqui Vou pegar de volta o pistola Eita Foi aqui, é ou não entendi muito bem ainda o sistema de troca de armas nesse jogo Mas com o tempo a gente vai pegando Granadas Perfeito O tutorial eu tô achando que é basicamente isso que tá aqui disponível na frente silenciadores Pessoal da com silenciador Perfeito O que eu acho que a ideia é que a gente vá de maneira mais furtiva A sombra A sombra O que? Então É muita coisa acontecendo Gente, eu não vou conseguir comentar muito Aqui o jogo, durante o jogo Tá É, tô achando que a munição Da pistola com o silenciador é outra Então Um pouco de Shem Isso Tá, como é que eu pego e ativo isso daqui? Ah, tem que ter um vidro cheio Uou Esses barulhos Esmagamento é Só passar Só passar pelo vidro Aqui vai Pronto Fechado Tá aqui Onde eu peguei as granadas E virem Tá pra cá Gosto dessa questão De ele não ter muita sinalização Ah Nossa Mas De fato É algo que atrapalha um pouco Quando não Se tem muito Cadê? Ah, agora Eita Eita Cadê? Cadê? Vamos lá Bem, mas Tranquilo andar assim Por assim dizer Pode dizer Mas Enquim Aqui Como eu comentei Provavelmente Só tá Tocando a música E não Putou Com um Inigo Comigo Não sei Se no futuro Não vai ter Alguma forma Que eu tô Voltando Beleza Beleza Eu não sei exatamente Uou Pera 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 Uou Tá Pera Pera Gente Eu só tenho que ver Como é que eu customizo a arma Pra baixo Aqui? Não Aqui não tem Eu só não sei como customizar a arma Mas vocês podem ver Que tem como customizar Também não sei se realmente Tá disponível A customização Pra essa arma Ok Bastante Outro Sei Gosto disso Pera Outro Outro Mas aqui são claramente fortes deficiar isso mais algum? ok certo tanto quanto o labirinto wow será que é uma boss fight? atenção todos os unidades, nós temos confirmação que o subjeto 106 está na loa de bairro 1, você tem que entrar agora vamos lá Vámonos! 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 0-1 responde! Filho do que! 0-2, vámonos! Vámonos! Nós temos contato! É tudo muito eficiente de lidar com as carinhas do YouTube, não? Vámonos! 씀 Vámonos! 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 Tem um pouco de salto aqui Da questão dos... De poder... Mirar, mas tudo bem Aqui A descrição do cenário também é excelente nesse jogo Mais alguém? Beleza Hehehe Então É outro lugar que eu não vou esperar Aqui Gente, é... O DT De perder a doença É muito caralho Então Todos os esquadros estão mortos Nós somos os sólidos Nós somos os sólidos F*** Os restos de vocês com eu Nós vamos nos levar Eles nos levaram Nós nos levaram O assalto Agora eu posso fazer Tá... Ah, pega É isso Eita Eita Cadeu Cadeu Ué Como é que estamos? Tá... Estamos meio de munição Então... Agora a gente serve Tá... 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 Ok... Então... Ah... Gente... Tô entrando em pó... Uou... Que lindo... Talvez estrelas demais... Talvez estrelas demais... Mas... Tô... 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 Algumas recomendação Destaque pra questão Mais... Violenta do gráfico Da jogabilidade Em geral Mas... Fica ai Como vocês viram Tinha pelo menos Três tipos de inimigos Sem considerar né A variação De... De armas Dos mesmos inimigos E... Então é isso Falows Até mais galera cara.